Me prometeu Eu me conto depressa Eu sou o nosso meu Senhor Que me abriu só o meu amor Eu me conto depressa Eu sou o nosso meu Senhor Eu me conto depressa 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 Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Abra os meus olhos e me consiga A vez caí, guarda-se abrindo Não há tempo, não há tempo Se o meu Deus e Ele me diz Abra os meus olhos e me diz Abra os meus olhos e me diz Abra os meus olhos e me diz Não é o fim Não é o fim, não Não é o fim, não Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não é o fim, não é o fim, não é o fim, não é o fim